Olá, meninas e meninos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade juntos, tá? Na página 136, essa parte de A Carta Aberta, tá? Quando eu digo vamos fazer juntos, é porque eu vou fazer breves comentários, vou ajudá-los a responder as atividades, certo? Vou ajudá-los a refletir sobre cada questão, tá? Lembrando que é sobre o gênero que a gente deu na nossa última aula, que é a Carta Aberta, certo? Que a Carta Aberta, a gente sabe que é um gênero que vai pertencer a um grupo relativo a diferentes tipos de cartas, né? E parecido com a Carta Pessoal, na sua estrutura, certo? Só que a única diferença é o quê? É que a Carta Aberta, ela indica no título que é a Carta Aberta, Por exemplo, Carta Aberta aos Moradores do Conjunto Curiol, certo? E lembrando que a Carta, ela não tem um sentido, ela não tem um... Direcionamento único, certo? Para uma pessoa, não é um tema individual, ele tem que ser um tema que seja popular, tá? Que ele vai tratar de assuntos de interesse coletivo, certo? E que geralmente ele vai realizar um protesto, uma queixa, uma denúncia, uma reivindicação, um alerta, enfim, certo? Sempre baseada em argumentos que vão fortalecer essa reivindicação da Carta, certo? Geralmente vão ter a expressão de uma opinião, um posicionamento, mas lembre-se, é um assunto sempre de interesse coletivo, tá? Não é individual. A gente viu também que a Carta Aberta, ela é concluída com uma solicitação para a resolução desse problema que é apresentado durante a Carta, certo? A gente viu também sobre os meios de circulação, não é? Que a gente pode ter tanto de forma virtual quanto impressa, pode estar em sites, em portais, em redes sociais, jornais, etc. Ou até mesmo, né, impressa e distribuída a uma grande quantidade de pessoas, né? Como um folheto mesmo divulgado para as pessoas, certo? A gente viu também outras formas de textos reivindicatórios, né? A gente viu o abaixo-assinado, a petição, a gente viu a diferença de um e de outro, certo? Então, vamos aqui aos diálogos sobre essa atividade da página 136, tá? Lembrando que essa partezinha que vocês estão vendo aqui, que é só do lado esquerdo do livro, tá? Essa partezinha de Carta Aberta, são seis questões. Vamos lá responder essas questões, tá? Lembrando que vocês vão colocar as respostas no caderno, somente resposta, tá? Não precisa de pergunta e resposta. E depois, envie a atividade lá pelo Google Classroom. Mas vamos lá! O que significa o adjetivo aberto nesse tipo de carta? Quando eu digo carta aberta, o que significa esse adjetivo aberto? É justamente que ele é aberto ao público, para que qualquer pessoa possa ler. É uma carta que ela pode e deve ser lida por diversas pessoas e entidades, certo? A segunda questão aqui, ó. Sobre a carta aberta, é incorreto afirmar a quê? Então, dentro desses itens, qual é o incorreto? Vamos lá! Item A, atende a interesses particulares ou individuais. Item B, circula em meios de grande acesso. Item C, tem como remetente um conjunto de pessoas que pensam do mesmo modo sobre o tema da carta. Ou item D, apresenta uma estrutura semelhante à da carta pessoal. Essa questão aqui está muito fácil. De cara, a gente já sabe qual é a que é incorreta. O item A, quando ele fala que atende a interesses particulares ou individuais, está muito errado. A intenção da carta aberta é justamente ser de interesse coletivo e não individual. Quando é uma carta de interesse particular e individual, é o que a gente vai chamar de carta pessoal. Que é aquela carta que uma pessoa manda para outra pessoa, do mesmo jeito, certo? Agora, a carta aberta, ela é de interesse coletivo, tá? Então, item incorreto, item A. Vamos comentar aqui os outros itens. B, circula em meios de grande acesso? Sim! Justamente por ser de interesse coletivo, ela precisa atender o maior número de pessoas. Ela precisa ser acessível a essas pessoas. Então, ela tem que circular em meios de grande acesso, tá? O item C. Tem como remetente um conjunto de pessoas que pensam do mesmo modo sobre o tema da carta. E justamente isso, né? Por ser um interesse coletivo. Então, eu vou indicar a minha carta para o meu público-alvo, certo? E eu vou saber que esse assunto, ele é de interesse para esse determinado grupo, certo? O item D. Apresenta a estrutura semelhante da carta pessoal? Sim! Na estrutura é do mesmo jeito, não é? Como ela é... No final, ela vai discorrer sobre um tema, né? E no final, ela identifica o seu remetente do mesmo jeito, local, a data. A estrutura é a mesma na carta pessoal, tá? A única diferença vai ser é que ela é justamente aberta, né? Ela é aberta ao público. Ela é uma carta de interesse coletivo, tá? E no item D, apresenta estruturas semelhantes à carta pessoal. É isso mesmo, tá confundindo já. Vamos lá. Vamos para a terceira questão. Opa! Vamos lá. E terceira questão. Qual é o objetivo de uma carta aberta? Qual é o objetivo? Para que uma pessoa, ela faz uma carta aberta ao público? É justamente o quê? Justamente é a intenção, é justamente é convencê-la em todas as razões que motivaram sua escrita. Certo? É mobilizar um grupo de pessoas a determinado assunto e fortalecer essa reivindicação. Certo? Aí a gente vai aqui para a quarta questão. Quarta questão. Das situações a seguir, indique duas que são propícias a uma carta aberta. Então, do item A ao item D, esses quatro itens, apenas duas realmente são propícias de uma carta aberta. No item A, uma mãe que solicita a revisão de valor de pensão alimentícia do filho para o pai de uma criança, é ou não é? Aqui está falando de uma mãe, né? Para reivindicar a solicitação de um pai de uma criança. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é de interesse individual, já não é uma carta aberta, tá? Uma solicitação, isso aqui já é outra coisa, tá? E no item B, um grupo de moradores que sofre com a constante infestação de mosquitos transmissores de doenças diversas, devido ao acúmulo de lixo pelos próprios moradores de bairro. Sim, a gente já está vendo aqui que ele é um assunto de interesse coletivo, né? Eu estou falando aqui de moradores de um bairro, né? De um grupo, certo? E uma forma de reivindicação, de alerta para esses moradores, certo? Então, o item B. Item C. Portadores de uma necessidade especial que não se sentem representados de uma nova lei nacional. Sim, do mesmo jeito, aqui está falando de um interesse coletivo, tá? Do grupo de portadores de uma necessidade especial. E o item D. Morador de um prédio que sofre com o barulho provocado pelo vizinho que mora acima dele? Não, isso aqui ele está destinando, né? A solicitação, a reivindicação dele aqui é com o próprio vizinho que mora em cima dele. Então, se é de interesse individual, já não vai ser assemelhado à carta aberta, tá? Então, respostas corretas, item B e item C. Pessoal, lembrando que na hora de colocar a resposta, não é para colocar a quarta questão, B e C. Coloque B, copie o trecho e C do mesmo jeito. Assim como a gente fez aqui na segunda questão, tá? Então, segunda questão, item A. Aí você vai colocar a respostazinha completa, tá? Não só o item. Coloque em a frase mesmo, tá? E a quinta questão. Então, escolha uma das situações que você indicou na questão anterior e apresente suscitamente o que se pede a seguir. Aí aqui já é uma resposta pessoal. O que você vai fazer? Você vai escolher, dentre esses dois temas aqui, né? Que a gente escolheu, que a gente vê que a resposta é correta. Ou item B ou item C, né? Sobre esses dois problemas. E vocês vão fazer aqui, tá? E vão indicar sucintamente. O que é sucintamente? É bem resumido. Aqui não é para escrever uma carta aberta, tá? É só para apresentar aqui alguns pontamentos, tá? Exemplo, item A. Qual é o problema? Aí você vai colocar. Se for problema, aí se você escolher esse aqui, vai ser a infestação de mosquitos transmissores de doenças, né? Devido a álcool de lixo. Ah, o item C. Você vai colocar o quê? Qual é o problema aqui? Da não representatividade dos portadores de uma necessidade especial. Certo? Opa. Opa, vamos aqui. Aí no item B. Análise do problema, das consequências. Aqui você vai escrever a análise do problema, né? Ah, os moradores estão reivindicando isso e as consequências desse problema podem ser isso aqui, tá? Então escreva, mas de forma bem sucinta, tá? Bem objetiva e bem direta. Aí no item C. Argumentos que justificam essa reivindicação. Aí você pode citar aqui problemas que podem acontecer, né? Tanto do item B quanto do item C. Você vai escolher um dos dois. E vão apresentar aqui os argumentos que justificam. Ah, se for sobre a infestação dos mosquitos, né? Qual é o argumento que você pode colocar aqui que vai justificar a reivindicação? Cresce o número de moradores que estão doentes, devido. É o acúmulo de lixo, né? Causado aqui. Causado pelo acúmulo de lixo aqui pelos mosquitos. Enfim, você vai colocar aqui o argumento que vai justificar essa reivindicação. Tá? E no item D é a sua própria reivindicação. Tá? No caso aqui, o que motivou a você a fazer essa queixa. Tá certo? Então, façam aqui. Coloquem respostas curtinhas, bem objetivas, tá certo? Bem sucintas. E na sexta questão, na carta aberta lida, observem a linguagem que foi empregada. A linguagem utilizada, ela é formal ou informal? Lembra que isso está falando lá na página 138, né? Que no finalzinho do trecho, lá em cima, ele diz Sua linguagem é sempre um registro formal e apresenta-se adequada à norma oculta. Tá? Então, a linguagem utilizada aqui, ela é formal. Apesar de ser uma linguagem acessível para todas, ela precisa respeitar a norma oculta, tá? Ela precisa ser formal. E no item B, essa linguagem é adequada para esse tipo de texto? Se sim, por quê? Ou se não, por quê? Tá? Então, ela é adequada, tá? A linguagem é adequada justamente por ser voltada a destinatários da esfera pública, tá? Então, ela tem que ser adequada. A linguagem formal aqui, ela é adequada para esse tipo de texto, tá? Por ser de interesse coletivo. Tá certo? Então, meninos, espero que agora com essa atividade, vocês compreendam mais sobre os objetivos de uma carta aberta, tá? A gente fez questões aqui bem objetivas sobre o gênero e com certeza agora ficou mais claro de vocês entenderem a finalidade e a função aqui de uma carta aberta. Então, se você ainda apresenta dúvidas sobre o gênero, volte na nossa última aula e reassista a aula, tá certo? Faça leituras da páginas 137 e 138, que é onde está falando o nosso livro sobre o gênero, tá certo? Não esqueçam de fazer a atividade, de colocar as respostas, a página e a data, tudo bonitinho, tá certo? E me enviem lá pelo Google Classroom, tá certo? A gente vai encerrando por aqui, até a nossa próxima aula, fiquem bem, tchau, tchau!